A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 13 Jesus estava rezando num certo lugar quando terminou um dos seus discípulos pediu-lhe Senhor ensino-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu quando rezar dizei Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação e Jesus acrescentou se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer e se o outro responder lá de dentro não me incomodes já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados não me posso levantar para te dar os pães eu vos declaro mesmo que o outro não se levante para dar-os porque é seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário portanto eu vos digo pedi e recebereis procurai e encontrareis batei e vos será aberto pois quem pede recebe quem procura encontra e para quem bate se abrirá será que algum de vós que é pai se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião ora se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos quanto mais o pai do céu dará o espírito santo aos que o pedirem nós aprendemos e rezamos o pai nosso é a oração mais completa que expressa tudo aquilo que nós precisamos pedir a Deus e as nossas atitudes que se expressam também na oração Deus nos acolhe Deus nos recebe porque ele é pai a oração chega até o pai porque ela foi ensinada por Jesus o seu filho amado e aprendemos também que quando rezamos dizendo pai é o espírito santo que reza em nós somos então conduzidos pelo espírito santo ao dizer pai nosso é uma graça especial poder rezar o pai nosso mas quero voltar a minha reflexão nesse dia para uma dimensão que para mim é muito importante é a confiança na oração a certeza de que o pai do céu só dá coisas boas e a coisa melhor que ele pode oferecer que não é uma coisa é o dom do espírito santo quanto mais diz Jesus no evangelho o pai do céu dará o espírito santo aos que o pedirem portanto neste domingo aprendamos a pedir pedir o dom do espírito santo e em todas as nossas orações resplandeça a confiança absoluta na misericórdia de Deus palavra de vida eterna pessoal ela İng gustaría 한데 a honra agradável até a honra a honra e a honra evalda her expenses e ela Soft e a honra なた ela